O carro prata usado durante os furtos das casas foi a pista que fez com que o homem de 38 anos fosse preso. O veículo aparece em vídeos divulgados pelas vítimas. Na sexta-feira, ele foi visto pela polícia militar no setor Recanto das Minas Gerais, em Goiânia. As equipes do 42º Batalhão foram deslocadas para a região, onde a equipe do Tático Bravo conseguiu o êxito em estar abordando esse veículo. Durante as buscas, no interior do veículo, foi localizado um aparelho telefônico que foi constatado que era produto de furto. Diante dessa situação, as equipes indagaram sobre o local que ele poderia estar residindo e deslocamos até o local. Nessa residência indicada pelo abordado, funcionava uma espécie de depósito de material furtado e roubado aqui na região metropolitana. A PM transportou os produtos em quatro carros até a delegacia. Parte dos objetos já foi reconhecida e levada pelas vítimas. São instrumentos musicais, televisões, caixas de som, notebooks, celulares, pneus, impressoras, bolsas, ferramentas. Além de furtar, o homem confessou que também era um receptador. O comércio era feito por meio de sites e aplicativos de venda na internet. Não se sabe há quanto tempo o homem pulava muros e arrombava portas e portões. Mas há quase dez anos, ele tem passagem por furto e receptação. O último crime foi no dia 31 de dezembro, em Campinas. De acordo com a polícia militar, o assaltante entrava nas casas quando as pessoas não estavam, preferencialmente quando estavam viajando. Uma das vítimas, por exemplo, moradora do setor universitário, está no Mato Grosso e nem sabia que a casa foi arrombada. Dados do Observatório da Segurança Pública do Estado mostram que até setembro do ano passado foram contabilizados mais de 1.100 roubos a residências. O mês com mais casos foi o das férias, janeiro. A polícia militar orienta que em períodos de feriados, férias, os cuidados precisam ser redobrados. Se o vizinho sai para viajar, aquele mais próximo ficar observando qualquer situação diferente de uma movimentação de alguém que não deveria estar naquela casa, que foi deixada ali pela pessoa que está viajando, ligar imediatamente aí no 190, informar dessa movimentação para que uma viatura da polícia militar possa estar no local fazendo abordagem e a verificação do que possa estar acontecendo ali.